Vilaçante, lápis Vilaçante, olha lá, deixou o criancinha, ganhou, não deu nada, pode bater, bateu cruzado. A gente fica muito alegre, vocês, onde vocês estão, seu time geral é disputivo, olha lá, autorizou o Biel, bateu bem com o meu... Biel Futebol Clube com o James, meu Binho, tem ela no pé, agora chuteu pra frente. E é o Biel que tá com a bola ali, tocou no camisa número 8, o Valdezinho recebeu, vai bater de esquerda, bateu cruzado o Lobinho. Vai fazendo a marcação aqui em cima, agora não, o goleiro Lobinho recebeu ela com toda contra, bem o João Paulo do Mito Corte. Errou, vai sair o Biel, tocou com a vadinha, bateu o meu Lobinho. do Vilaçante, Rodrigo fez a cobrança ali, se abatou de longe, teve o desvio no Biel, pega, não gravei o nome, né? Mas já, já a gente vai falar aqui, já é domingo, já vamos lá, com o nome da outra equipe. Tem que tocar na bola, Paulo, tocou pro Lobinho. Lobinho vai orientando, jogou pro Paulo, olha lá, se perder essa bola, vai, Tati. Correu ali o Oncinha pra fazer a cobrança, atenção Oncinha, vai bater, bateu, bateu, bateu. Onde é, profissional nisso? Tá escutando, tá escutando, tá escutando, tá escutando lá. Aí, Bander, ela lá, dominou, a gente tem que peito, vai fazer, caiu, bateu, bateu. Correu, vai bater, bateu, bateu, bateu. Preferiu jogar no Samuel, aí ela vai bater, bateu, bateu, bateu. Lobinho, olhou a bola, que dígito, que dígito ali agora. O Fabiano ganhou, na hora de tocar, tocou errado, velho, escolheu a municipal, carregou o camisão número 21. Tentou tocar cruzado, me deu, perdeu, bateu, bateu. João Victor, puxou, vai bater de esquerda, Lobinho, faz a defesa. Boa chegada, é a escalinha municipal, hein. João Victor, recebeu, olhou, bateu, mais um A. Vai cobrar Samuel, foi um, dois, rolou pra dentro, pra ninguém, foi feito o corte. Andinho tocou com a Diaguinha. Chegou o Everton, faz o corte, tentou quase, perdeu o goleirão, o Robinho no contrapé. Não vem aqui, que o João Paulo é... Sozinho tirou, Davidson, e pôs no fundo da rede pra abrir o marcador. Olha que bonita tabela, bateu, Lobinho. Autorizou, vai cobrar, tocou, segurou, Samuel ajeitou, bateu sozinho. Elisão, velho dentro. Sozinho, que fazer de lento, não deu, falta agora, Belizão. Levou, fixou, tocou, tentou, Samuel levou, Paulo bateu, defendeu, rebateu, defendeu.